Um dia, um dia, um dia, é, eu ando para trás Mi, assim, eu chamo a Mi, Fá, de fato sou capaz Sou o meu amigo, sou, lá, é bem longe daqui Se indica com que sou, e depois disso vem Quem sabe? Um dia, um dia, um dia, é, eu ando para trás